E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar e a mais um vídeo de hype pra Pokémon Sunnymoon. Há algumas semanas do lançamento oficial dos jogos, mais de 55 novos Pokémon, contando com as Ultra Beasts, e 12 Alola Forms já foram revelados oficialmente. Esses números são recorde da franquia, nunca foram mostrados tantos monstrinhos inéditos antes do lançamento quanto nessa geração. O máximo havia sido os 52 de Black & White, e isso sem contar com o vazamento em massa feito pelo datamining da demo. Então a pergunta que fica é, será que a Game Freak guardou alguma surpresa pra Sunnymoon? Claro, sobre o plot ainda há vários mistérios que, creio, só descobriremos jogando. Eu me refiro a Pokédex. Algumas pessoas que testaram os jogos reclamaram justamente disso. Alegaram que destruíram a experiência de descobrir novos Pokémon ao longo da jornada, com as inúmeras revelações deles ao longo do ano. Será que a Pokédex foi toda vazada mesmo? Nenhum monstrinho novo escondido? Bom, realmente ela parece bem completa, infelizmente. Há pouquíssimas brechas para que um ou outro Pokémon evolua. O principal acredito seja Komala. Acho que, como eu, muitos fãs acreditam que ele fosse ganhar um novo estágio, mas por enquanto nada. Aliás, é muito estranho pensar o porquê a Game Freak colocou nas informações criptografadas da demo os sprites de todos os Pokémon. Faria muito mais sentido se encontrassem os nomes, tipos, stats e até moveset. Mas imagens? Eu acompanhei a madrugada do datamining. Isso tudo é tão estranho que ao longo daquela noite falaram para que não esperássemos por imagens porque eles estavam acessando apenas os códigos do jogo. E qual não foi nossa surpresa quando surgiu a Pokédex inteira? Por que Game Freak? Por que esses sprites estavam lá? Você colocou de propósito ou foi muito inocente? Mas voltando ao assunto de possíveis novos Pokémon, os leaks chineses acertaram quase tudo o que previram. Macaco jogador de rugby, pepino do mar, cogumelo e lobisomem. Mas quem tiver uma boa memória vai lembrar de duas previsões que aparentemente não se concretizaram. Golfinho e boneco de neve. Mas será mesmo? Os mais atentos perceberam que um dos tapos lembra de mais um golfinho ou outro animal da mesma família como os narvais. Já a evolução do Crabrawler aparentemente foi inspirada no caranguejo Yeti. Mas você sabe o que é Yeti? Yeti é o que conhecemos por aqui como o abominável homem das neves. E o nome do caranguejo vem justamente de sua aparência, que remete à criatura da lenda. Então fantasmas, eu sei que vocês esperavam Pokémon do Tibujelo como resposta desse rumor do boneco de neve. Mas é mais provável que o leak se referisse à evolução do Crabrawler. Ainda assim, observando o mapa de Alola, vemos um ecossistema gélido, lar de possíveis Pokémon de gelo. E na Pokédex vazada não tem nenhuma espécie claramente desse tipo. Sem contar que acho muito pouco haver apenas Alolan Vulpix, Centroo e suas evoluções nesse lugar. Então faria total sentido se ainda existissem espécies a serem reveladas. Principalmente gelo. O que vocês acham? O datamining fechou a Pokédex ou há algo mais? Algo que a Game Freak fez questão de esconder. Respondam aí nos comentários e digam a tipagem que gostariam de ver nesse novo Pokémon. E por hoje é isso, fantasmas. Não esqueçam de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aí embaixo. Além de ativar o sininho para receber todos os vídeos do Genga. Agora, se já é um fantasma fiel, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, principalmente nos grupos de WhatsApp. É bem rápido e fácil, basta clicar nessa setinha no player do YouTube aí no seu celular. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.